Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Êêêêê! Todo mundo super animado para o nosso segundo episódio de 2022. Já estamos aqui com a nossa linda X7 da BMW, então venham conosco! Essa pergunta tá com a mojica, tá suave? Não... Pra pesar, não tá. Não, não, não. Bom, gente, hoje a gente tem aqui um PEN RESPONDE um pouco mais picante. É um péssimo adjetivo, mas eu vou começar com uma pergunta tranquila para o Dinkedo. Você acha que depois das mudanças da área, ela pode voltar ao competitivo? Cara, eu particularmente curti, eu achei ela um campeão, acho que ela melhorou bastante. Tem que ver no competitivo, porque além dela, ela é a melhor do mundo. E se ela conseguir ficar de boa, eu acho que ela é boa, mano. Então, eu acho que ela vai voltar um pouco sim, ela vai pelo menos ter chance de aparecer. Acho que ela melhorou bastante. Se o Weiser gosta de Ari, então a gente vai pegar, provavelmente. Muito bem, mantendo no espírito de conversar de piques. Então, Trigo, não seria mais confortável para você picar Ezreal em vez de Aphelios? Eu sei que a Ezreal não tá, sei lá. Não acho que a Ezreal tá muito no método. Eu falei isso, Aphelios e Dink são os dois bonecos mais fortes. Mas, infelizmente, se a gente jogar do jeito que a gente jogou, se eu te postar de time, vai dar a mesma coisa. Me sinto um pouco mal de fazer essa pergunta aqui, mas a Livinha pegou pesado. Você acha que ter que liderar o time está influenciando na sua jogabilidade? Está abaixo comparado aos splits anteriores? Cara... Eu quero saber essa, mano. Ah, tipo, eu acho que é uma função a mais que eu tenho que desempenhar. E, tipo, por eu não ter esse costume nos splits passados, então é algo que eu tô tentando melhorar. Acho que pode influenciar, sim, um pouco no início, mas eu, como pro player, tenho que saber juntar as duas coisas. Damage, os suportes de pil... nossa, pergunta é do Kaká. Suportes de pil tem aparecido bastante ultimamente, o quão confortável você se sente pra puxar um pilzinho em alguma partida? Ah, eu me sinto confortável, tipo, de pegar esses piques, mas eu sinto que não faz o nosso, muito nosso playstyle, assim. E o dia em que ele vai jogar de Ivern, Me, de Soraka? Vai, não vai? Esses aí eu acabei não comprando, mas... Ah, o Wiser, deixa eu encontrar a sua pergunta. Por que você escolheu Graves? Você pensou que era um bom pique nessa situação? Ah, sim, porque Jason e Akali foram banhos, então não tem muitas opções, eu acho. Mas, se você não pudesse escolher Graves, o que mais você acha que seria bom contra o Gwen? Ah, talvez nada. Eu acho que Graves, Graves é bom, é um bom pique. Carioca? Por que você não usa Lissim? Cara, ultimamente eu não tenho usado muito Lissim, porque eu sempre estou tendo a oportunidade de pegar Shinzau. Porque Shinzau e Lissim é tipo, bem parecido, só que eu acho que o Shinzau é um pouquinho mais roubado. E vai muito da praia dos times, a gente está dando pra em Shinzau, então normalmente eu pego o Shinzau ao invés de Lissim. Só que eu gosto muito de jogar de Lissim também, acho que eu posso tentar dar um pouquinho mais de chance para ele. Nossa, os drafts já está tudo revelado já. É, o Carioca é, manda ele sim, o cara está pegando o XA12, por que ele está pegando o XA12? Porque é perigoso. Que é burro. Trigo, o que você está achando da Zeri? Eu acho que Zeri é forte. Não acho que ela é muito forte na lane phase, mas o boneco, na hora que ele fecha dois itens, dois, três itens, o boneco é muito roubado. E ela é boa com o Super de Piozinho, né? Acho que eu ia perguntar, ela precisa de Lulu e Yumi ou pode jogar sem? Então, não sei se ela precisa, porque eu não consegui jogar muito pro solo kill, normalmente está full ban, mas eu acredito que seja melhor com o Super de Piozinho. Mas já que a gente está no espírito de bot lane e damage, por que Morgana não é muito utilizada no competitivo? Porque Morgana é um champion que só tem uma função, ele é um champion muito básico, sabe? Então, o kit dela é muito... Simples. Muito simples, tipo, muito previsível. Então, ela não é um bom suporte. E tipo, acho que os suportes tanques, assim, são melhores também pra quando você está em uma situação onde você está atrás e alguém tem que dar face check, geralmente é um suporte que dá face check. E suporte magra é mais difícil você dar face check. Por causa disso, por causa do kit dela, mas que ela não está tão no meta assim. O organa só funciona com o Keita e é ruim com o Keita. Então, Carioca, por que pop com Jarvan Open? Não seria melhor um jungler mais criativo para poder dar liberdade pro TF criar plays? Cara, concordo completamente. Eu acho que pegar pop ali foi um erro, foi uma calminha na hora porque eu achei que era um pick bom. Só que eu não notei que, tipo, a gente ia ficar muito sem dano no mid jungle. Qualquer mid que eles pegassem, o cara ia jogar com muita vontade. Porque você não sente uma pressão de rise pop, você não sente que eles vão te matar. No máximo, a gente vai dar um dano nele e vai, tipo, não vai ser muito bom. Então, acho que sim, eu precisava pegar um jungler com mais dano, com TF, para poder rodar mais o jogo. Para a gente poder ficar mais livre no mapa. E acho que Javan era bom, acho que Viago também era bom ali. Acho que Taylan também, se pá. Para, para, para. Eu vou perguntar isso em inglês, porque é para todos e você pode responder em qualquer ordem que você goste. Qual é a sua música favorita? Uma música? É música. Exatamente. Exatamente. Houve uma música favorita. Eu estava ouvindo quem está a primeira. Eu estava ouvindo quem é que ele estava. Você gosta do Kpop? Kpop? Sim. Você gosta do Kpop? Você gosta do BTS? Sim, claro. Eu acho que o meu é... Eu não sei, mano. O que eu mais estou escutando é BK, mano. BK, Amor, é o nome da música dele. E Cidade do Pecado. Eu acho que eu estou escutando mais Enjoy Yourself, do Pop Smoke. Meu, é Tchau Obrigado. Tchau Obrigado. Tchau Obrigado é um funk. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Isso é um filme, não? É uma música, cara. Se vocês pudessem apenas jogar um campeão para sempre, qual seria? Bike. Por certeza. Zed. Ah, esse aqui é que eu sou muito de momento. Se eu for falar hoje, eu falaria Zed, tá ligado? Eu vi Zed. Mas no resto da minha vida, Zed. Lee Sin também. Lee Sin. Vosssss. Cara, Lee Sin foi legal. Qual campeão você vai jogar para sempre? Só um. Você só pode escolher um. Eu posso. Eu não vou jogar mais legal. Mas... Talvez Lee Sin. Lee Sin? Lee Sin também. Mas qual campeão você gostaria mais? Você gostaria de jogar J-Star? Sim, mas não todas as vezes. Eu acho que Lee Sin é muito bom jogar. Pergunta para todos do Wagner, e aí quem se sentir mais confortável para responder, fique à vontade. É uma pergunta muito longa. Sei que lá fora não tem sido assim, mas claramente no Brasil os times que optam por compras mais fáceis de executar, especialmente em team fights, estão se saindo melhor. Vocês não acham interessante um caminho para a gente poder ser simplificar um pouco as composições para facilitar a construção de sinergia do time? Cara, eu sinceramente não sou muito fã dessa mentalidade de... Se a gente for usar o jeito que ele falou de... Ah, talvez adaptar um pouquinho a isso, eu acho que é de boa. Porque realmente, se você consegue ganhar com as composições que sejam mais fáceis de executar, enfim, esse tipo de coisa, você tem que fazer. Mas é importante quando você está construindo um time, você conseguir, desde sempre, criar o costume de jogar com estilos diferentes, com várias composições. Justamente porque eu acho que é assim que você consegue realmente fazer uma sinergia com o time, e não simplesmente pegando uma comp fácil de jogar, que qualquer time joga, e você acaba se acostumando a jogar numa situação fácil. E quando você precisar realmente mudar, ou meta mudar, vai ficar muito difícil para você. Então, eu acredito que a gente está num caminho um pouco melhor no quesito construção de time. Mas se chegar um momento em que a gente precisa ganhar, e realmente a gente está apertado, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, e simplificar nosso estilo, ou nosso treino, para a gente conseguir realmente chegar nos playoffs, né? Porque chegar nos playoffs não adianta de nada. Durante o CBLOL mesmo, a meta muda bastante, então se você não estiver pronto para se adaptar. Até chegar no playoffs, quando você já mudou muita coisa, no playoffs sempre muda coisa também. Eu acho interessante você saber jogar de outras formas, com composições mais difíceis também, porque se você souber jogar com composições mais difíceis, você vai saber jogar com a K mais simples também. Então, é isso. Mas eu acho que o Dinkedo tem um ponto muito bom. O pessoal precisa saber que, tipo, não é legal... A longo prazo faz. Exato. Não é nem bom ter uma mentalidade tipo, ah, putz, a gente é incapaz, vamos limitar nosso jogo aqui, porque senão a gente não vai conseguir jogar, né? E é triste, né? Pergunta do Beraldo Ensina, pra gente finalizar esse penresponde. Dinkedo, você acha que o nerf no pacote do Cork foi muito impactante? Ele vai perder muita força com o peixe? Eu que te pergunto, mano. Eu que te pergunto, Beraldo. É você que me pergunta. O que é isso? Cara, eu particularmente acho que ele ainda vai continuar forte. Esse nerf no pac foi mais pra tirar o potencial dele no Herald, né? Que, tecnicamente, era pra ele ser um champion de scaling, e ele ter um pac no tempo do Herald às vezes impactava demais o jogo. Talvez, talvez os caras realmente comecem a deixar ele em algumas situações pra jogar contra. É que ele tem que ter um custo, né? De você pegar ele, tipo, você perder o Herald. Mas o boneco ainda lutava Herald, então... Pois é, então... Acho que ele vai continuar forte, mas talvez os times comecem a deixar ele passar, porque lá fora ele já tá realmente passando em algumas situações. Justamente pelo learning game dele mais fraco e tal, consegui abusar, então... Talvez pegar um Herald em algumas situações pode ser muito importante pro jogo. Eu acho que foi muito bom o nerf que eles deram. É muito chato quando você joga com boneco e eles tiram dano. Não tem que ter um risco pegar um boneco. Ele era um caçadinho que não precisava pegar em 2016. Sim, sim. Você pegou 8 minutos, o boneco... Opa, pacotão aqui. Então esse foi o P, responde. Ficam mais felizes quando começa ou tristes quando acaba? Fico triste quando acaba. Fico triste quando acaba. Fico feliz quando começa. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do P, responde. Não esqueçam de deixar nos seus comentários o que vocês acharam. Deixar o like, compartilhar, ativar as notificações e a gente se vê na semana que vem. Família, estamos aqui pra pedir pra vocês mais um votinho de confiança. A gente sabe que realmente a gente não tá entregando o que a gente consegue e o que vocês merecem. Mas a gente tá tardando bastante, mano. Todos os dias a gente tá tentando o nosso máximo nos treinos. A gente tá tendo uma evolução muito grande em time. Mas por alguma razão a gente não tá conseguindo ainda passar isso pro stage. Então a gente tá aqui mais pra pedir essa confiança pra vocês. Que, mano, vocês não vão se arrepender. A gente tá realmente dando o nosso máximo. É, sei que não foi o começo que todo mundo esperava, todo mundo queria. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu encaixar ainda no stage. Mas acho que a gente tem muito potencial. A gente tá jogando muito bem nos treinos. A gente tá com conceitos muito bons. E eu consigo ver a melhora do time. Tô muito confiante. Eu queria que vocês confiassem na gente também. Porque as coisas vão melhorar, sim. E é isso. Gol bem. É nóis. Gol bem. Ok.